Olá galera, tudo jóia? Bom, vou fazer esse vídeo aqui para fazer um review da tampa que eu fiz para a bomba de combustível mecânica do carro, né? Montei ela, dei acabamento certinho. Inicialmente eu montei ela com a junta original de papel, mas acabou dando um pouco de vazamento. Depois no final troquei lá o tipo de junta e vou mostrar para vocês como ficou. Acompanhe aí. Bom, aqui está. Ali está o tampão que eu fiz, né? Hoje sem vazamento nenhum. Dá para ver que ele está brilhando aí, eu deixei ele polido. Antes ele estava dando vazamento aqui embaixo, aqui ó. Eu passava a mão debaixo dele aqui, dá vazamento. Agora está sequinho, não tem nada. E só tem um novo acabamento. Tampão, né? Para descobrir um tempo depois que é bronze esse material. O que eu fiz com a junta? Coloquei por essa junta aqui, ó. Acho que essa marca HS Bond aí. Mas eu confesso que resolveu bastante. Coloquei ele, ó, para alta temperatura. Eu nem sabia que tinha em casa, eu achei por acaso. Ela é preta, o material dela aqui, ó. Em precisar eu recomendo. E eu coloquei ali no lugar da junta de papel. Por sinal, ficou melhor o acabamento, né? Porque a junta de papel, ele ficava umas beiradas aqui, ó. Vermelho aparecendo e acabava não me agradando muito o visual. Até hoje não deu vazamento. Já faz uma semana que eu estou rodando assim. Pretendo trocar esses parafusos aí, ó. Quero por desse tipo aqui, ó. Além. Deixar mais aparente o cofre, né? Vamos ver se tem, né? Porque ele é bem grosso. E dei um trato no cofre do motor, né? Como dá para perceber aí. Dei um trato aqui na tampa, né? Pintei de preto fosco. Pintei o duto aqui, ó. De ar. Dei uma polida aqui na tampa da bomba. Aqui na tampa do óleo. Nos parafusinhos aqui, ó. E na mufla. A gente fez esse talento aí, eu com a ajuda do japonês, né? O Lucas. Lucas e Heratuka. Com o qual eu deixo o canal aí embaixo aí para vocês verem os vídeos dele. Para a gente ir no evento Good Times lá em Botucatu. E, por enquanto, está assim. Vou ver se eu troco esse cabo de vela amarelo aqui, ó. Porque está me incomodando. Dura é achar um que sirva aí, mas vou encontrar ainda. E é isso aí. Para quem gostou do vídeo aí, deixa aquele like, favorito. Vamos dar uma força aí para o canal continuar crescendo. Agradeço aí também a galera aí que todo dia está entrando gente nova aí para acompanhar nosso conteúdo. Tirar dúvida lá no Facebook. Se tiver alguma dúvida, tem os contatos na descrição dos vídeos aí. E fiquem à vontade aí para tirar qualquer dúvida ou compartilhar algum conteúdo legal. Qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu? Aquele like maroto lá e até a próxima. Tchau, tchau.